Olá pessoal, meu nome é Cento, sou um Brasileiro que ama Zero Vision, então neste vídeo vou reagir ao Doce Mistério do Leo Mídia. Ele é um Brasileiro como eu e estou animado em ver sua performance. Olá pessoal de Portugal, beijo para vocês e vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok... Esta é como uma nova e eu gosto. Esta espada é meio diferente, eu estava esperando algo muito diferente, mas é maravilhoso. Ele vem, vamos lá! Hum... Sim... Sua voz está no ponto. A forma como ele está voando é muito bonita. A tua beleza é rara... Sim, sim, sim. O cenário é muito bonito, eu gosto das luzes. Uh... 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 Ok, eu estava esperando alguns dancores na pestaixa agora ao ano. Dancer nesta parte, porque é realmente uma parte de dança. Ok, ele está no escala, isso é algo que eu não gosto Ele é muito bonito, você é lindo Eu gosto da forma que ele está vestindo Olha, as costas são muito desleixadas Vamos lá Olha, essas luzes são muito bonitas A melodia é boa Vamos lá, eu amo essa parte Vamos lá, pessoal Sim, eu gostei Mas eu disse algo Isso é muito, muito diferente do público Eu acho que alguns portugueses não gostarão de essa música Eles gostarão de ela Porque ele é uma música brasileira É uma música brasileira E vai ser difícil se ele vai para a Eurovision Ele precisa colocar alguns efeitos no escala Alguns dancadores E tentar fazer melhores camisetas Ego Scamera Eu falo de Ego Scamera Então, é isso Eu gostei Então, minha música favorita A performance desse festival É o grito O grito É a melhor opção até agora Então, eu vou ver o próximo vídeo Bye-bye Tchau 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 Tchau